Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos e todas muito bem e com muita vontade de brincar e aprender, né? Eu, a professora Priscila, estou aqui com vocês em mais um encontro do bloco É Brincando o que se Aprende. Vocês sabem, né? Aquele espaço especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado aos estágios 1 e 2. No nosso encontro de hoje, a proposta é a gente pensar nas atividades que fazem parte da nossa rotina escolar. Vocês sabem, aquelas atividades que acompanham a gente ao longo do ano e nos ajudam em vários aspectos do trabalho. Aqui no nosso encontro, no nosso programa, eu vou trazer algumas dessas atividades, mas é sempre importante lembrar que cada profissional tem seu modo de trabalhar, né? E por aqui, a gente passa para ampliar as possibilidades desse trabalho aí na escola, combinado? Bom, então, pensando nisso, pensando no trabalho de vocês aí na escola, eu já aproveito para deixar a nossa hashtag para que vocês possam mostrar para a gente um pouco da rotina de vocês aí na escola. Então, marca a gente aí nas postagens na hashtag É Brincando o que se Aprende Grupo. E olha só, eu tenho aqui na escola, uma fábula, se chama Urrutu, uma fábula africana. Conta uma antiga história africana que um estudioso visitou com um cocoado no sul do continente para fazer amizade com os nativos e conhecer a sua maneira de ser, fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de frutas perto de um aloé, que é uma asa bem grande, e disse o seguinte, O primeiro que chegar a água, ficará com um cesto de frutas. Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todos desfrutaram do prêmio, sentaram-se embaixo da árvore, repartiram as frutas. O homem não conseguia ainda entender o gesto das crianças. Perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto de frutas. Uma delas respondeu, Urrutu, como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta. Então, aprendeu que Urrutu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, cooperando, se consegue a harmonia. Ah, é bonito esse conto, né? Bom, para as crianças, realizar algumas propostas diárias da escola pode ser uma maneira de estabelecer reconhecimento, sentirem-se seguras e criar aquele sentimento de pertencimento. E como eu realizei agora, vocês viram a leitura de Leite, do conto, né? Esse é um exemplo dessas atividades e a leitura de Leite é bem-vinda todos os dias. Livros, para lendas, fábulas, receitas, músicas, notícias, adivinhas. Ufa! O que não falta são gêneros textuais para transformar esse momento de leitura de Leite, né? Esse momento do dia mais do que especial. E mais, hein? Dá para ler na sala de aula ou fora dela, com as crianças sentadas, deitadas, em círculo, ou cada uma num lugar que desejar. Pode ser no pátio, no parque, no jardim ou na sala de leitura. O importante é ler e mostrar que a leitura cabe em muitos lugares e deve estar sempre presente. Uma outra prática bem legal aí, que pode estar na rotina, né? Na educação infantil, é o trabalho com o nome das crianças. É bem importante, na verdade, essencial, tanto para a construção da identidade, quanto na iniciação do processo de leitura escrita, né? Se a gente parar para pensar que o nome é uma das primeiras referências de escrita da criança. E tem também o desenho livre, né? Não se esqueçam de oportunizar essa prática de desenho livre constantemente aí na rotina de vocês. Ah, e tem também o trabalho com o calendário, que também é diário, né? É importante porque contempla o trabalho com o tempo, números, as datas importantes, leitura até de palavras, né? E organização de informações. Agora, tem uma prática que é bem divertida, que são as brincadeiras. Vocês podem brincar com as canticas de roda, parlendas, né? Brincadeiras com o movimento corporal, abaixar, levantar, correr, gritar, dançar. Brincadeiras cantadas, né? Que são de domínio público. Dá só uma olhada nessa brincadeira que eu e o professor Eduardo temos para mostrar para vocês. E agora a gente vai brincar. O professor Eduardo está aqui, nós convidados. A gente vai brincar com a brincadeira da casa. Então, a gente vai cantar a música completa. Depois a gente vai cantando, tirando algumas palavras. Vamos ver como fica? Eu tenho uma casa com duas chaminés. Três tapetes para limpar os pés. Quatro janelas para entrar a luz. Cinco portas para fazer tum-tum. Eu tenho uma com duas chaminés. Três tapetes para limpar os pés. Quatro janelas para entrar a luz. E cinco portas para fazer tum-tum. Eu tenho uma com duas. Três tapetes para limpar os pés. Quatro janelas para entrar a luz. Cinco portas para fazer tum-tum. Eu tenho uma com duas e três para limpar os pés. Quatro janelas para entrar a luz. E cinco portas para fazer tum-tum. Eu tenho uma com duas e três para limpar os pés. Quatro janelas para entrar a luz. E cinco portas para fazer tum-tum. Eu tenho uma com duas e três para limpar os pés. Quatro para entrar a luz. E cinco para fazer tum-tum. E depois de brincar, vou falar de mais uma atividade aí que pode estar na rotina. Que é a utilização do caderno de leitura. Ele pode possibilitar aí a vivência, a brincadeira, o jogo simbólico, a imaginação. E também o acesso de educandos e educandas aos textos escritos. Então, acompanhar a leitura de uma música, de uma trava-línguas, por exemplo. E depois fazer um desenho. É uma ideia aí para o uso do caderno de leitura na rotina de vocês. Ó, por exemplo, com a brincadeira que a gente fez aí da casa, né? É possível colocar no caderno de leitura e propor o desenho dessa casa. Aí vocês podem fazer as perguntas. Como será que é essa casa? E quem será que mora nela? E depois também pode falar um pouquinho da casa de cada um. Como é que é a casa de cada um? E trabalhar um pouco com isso. E tem uma coisa que eu adoro fazer com as crianças. Que é a roda de conversa. E pode ser uma proposta para iniciar, para permear. A aula para finalizar uma atividade. É importante, né? Dar voz e ouvir o que os pequenos e as pequenas têm a dizer. Para os assuntos que serão trabalhados. Coisas boas da roda de conversa? Hum, ó. Fortalecer a construção da identidade. Da autonomia. Socializar pensamentos e impressões. Expor argumentos e ideias. Aprender a ouvir. Serem ouvidos. Como eu falei lá no início. Eu dei alguns exemplos de atividades que podem aí estar, fazer parte do trabalho ao longo do ano. Essas atividades, elas podem permanecer o ano todo, né? Como é o caso de algumas. E podem ser adaptadas ou substituídas de acordo com a realidade de vocês aí na escola. E o nosso programa está acabando. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, do nosso papo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês. E não se esqueçam. Está brincando e se aprende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.